Música Só vimos andar de zona norte, zona sul Dos morro, dos gueto, das gangue, nas quebrada Dos barracos, nas favelas, é nóis, é só parada Mano velho, nóis é tudo irmão, tá ligado? Nóis é tudo irmão Sem medo de repressão, tamo junto nessa estrada Chega mais sangue bom, se liga nesse som que é de responsa Minha amiga em homenagem, ao mano firmeza, sabotagem Poeta de atitude, rap do ladrado Moeda do outro lado, versão Antegado, imaginal, ternado, Antunes dos Estã Mas esse mano pertence ao outro clã É, outro clã Maru Matheus dos Santos, grande sabota Infelizmente se foi e não tem volta Na sua arte um irmão, porque não te conheci Nas gravação do filme, Carandiru Sobre a vida na prisão, eu sequer imaginava Não tinha nem noção que ali estava a sabotagem Meu grau, representando a marginalidade O mal do submundo cruel dessa cidade Mano, você deixou aqui muita saudade Na sua arte musicalidade, velho Você sucumbiu ao mundo cão Mas sua rima e seu refrão, não Mano, sabota agora, tá no céu Enquanto nós aqui ao lé sobrevivendo na periferia Ralando pra ganhar com rima e poesia O nosso pão de cada dia Salve Sabotagem